Namastê Yoga! Hoje eu vou conversar com você sobre as transformações que o curso de formação em yoga pode te proporcionar. Se você tem alguma dúvida sobre por que fazer ou não o curso de formação em yoga do Yoga Inerp, eu te pergunto, você gosta de yoga? Tem se interessado cada vez mais pelo assunto? Se sim, então este curso é pra você. É pra você que quer aprender mais sobre o yoga com qualidade, independentemente se você deseja ou não se tornar um professor de yoga. É pra você que quer tornar o yoga o seu estilo de vida, aprimorando a sua própria prática, que deseja ter autonomia de praticar sozinho ou sozinha, entendendo a teoria da filosofia pra aplicar nesse momento de prática. Desta forma, você se tornará seu próprio professor. E é também, claro, pra você que quer realmente ser um professor de yoga ou que pensa nessa possibilidade. Hoje em dia, temos muita informação online disponível, mas nem tudo o que vemos é confiável. Quando desejamos saber mais sobre algo que realmente importa ou que vai possibilitar que você tenha uma profissão, o compromisso em buscar o que é fidedigno é um ponto muito importante que determinará o seu futuro. Nós, do Yoga Inep, temos esse compromisso. Você terá acesso a um conteúdo de credibilidade com profissionais experientes, sérios e que amam e acreditam no yoga. Por que então fazer um curso de formação? Você pode fazer um curso de formação pra se aprofundar nessa filosofia milenar incrível e apaixonante que é o yoga. Você pode fazer esse curso de formação pra tornar o yoga o seu estilo de vida. Você pode fazer pra aprender a praticar por si só, com segurança e qualidade. E também você pode fazer pra ser um professor e levar o yoga, então, pra outras pessoas. Mas o principal de tudo isso é o quanto mergulhar nessa filosofia do yoga pode mudar a sua vida. Estudar yoga traz mudanças profundas quando o aluno consegue se abrir pra absorver esse conhecimento milenar. O yoga vai muito além do corpo, trabalha a energia que nutre o físico e, consequentemente, vai expandir a sua percepção para aspectos mais sutis da existência. Com esse curso, você vai perceber que o yoga é um ritual pra você se descobrir e descobrir a sua espiritualidade. Entenda aqui, espiritualidade como aquela consciência para o que está além da matéria. Você vai se conhecer melhor, vai começar a perceber o que realmente importa na vida e o que é verdadeiro. Durante o curso, você vai passar por um processo enorme de transformação interior. Na forma de ver o mundo, agir e também de reagir o que acontece com você. Quando alguém me diz que está em dúvida sobre fazer ou não fazer um curso de formação em yoga, eu sempre pergunto. Você, quer se conhecer melhor? Quer ter à sua disposição ferramentas que possibilitem que você evolua por si só? Quer poder ter clareza nos pensamentos e ações e assim seguir o caminho do seu propósito, seja ele qual for? Se sim, então faça o curso e descubra por si mesmo. Te vejo lá na nossa próxima turma de formação do Yoga Inep. Namastê. 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 Namastê.